Olá, seja bem-vindo à primeira aula da Oficina de Criação de Personagens. Meu nome é Jusfarias, eu sou o autor e ilustrador do livro Opa. E vamos começar a primeira aula mostrando como as formas geométricas influenciam na criação e na composição dos personagens. Então, aqui nesse caso específico, provavelmente você já tenha percebido qual que é a forma que eu utilizei aqui para estar compondo esse personagem. Eu trabalhei todo o personagem em cima dessa forma mais triangular. Pode perceber, lógico, eu andei cortando e lapidando um pouco, né? A gente pega a forma bruta e você vai lapidando em cima dela. Como se fosse uma escultura mesmo, que você pega um bloco lá de alguma pedra e você vai lapidando até chegar onde você quer. Não é o mesmo, é parecido, não é o mesmo sistema, mas a ideia é você lapidar essa forma mais bruta em cima do teu personagem, certo? Então, essa composição dele aqui, ela está toda em cima de um triângulo. E depois, eu fui trabalhando os detalhes, colocando capacete com chifres, orelhas, bigode, barba, a roupa. Deixa eu ver aqui, vou pegar uma ilustração de um livro infantil com o qual eu trabalhei. Esse aqui é um livro para a editora moderna, esses bichos maluquinhos do autor Pedro Bandeira. E aqui a gente pode ver bem nítido, né? Aqui no elefante, a gente tem uma forma oval aqui, né? Seria uma forma oval aqui, e só coloquei os detalhes que o personagem pedia, né? Mas a base do meu desenho, ela está toda em cima de uma forma muito simples, que é a forma oval. Aqui o urso, a evidência, está bem evidente o que é. Ele é um retângulo, que eu trabalhei colocando orelhas também mais quadradinhas, olhos que são círculos. Então, a base aqui está bem evidente, o que me ajuda bastante a compor a ideia e a proposta dos meus personagens. Aqui também nessa ilustração, dá para perceber esse sapo aqui, ele é um círculo, né? Uma bola, que eu coloquei bracinhos, olhos, coloquei os detalhes que o texto pedia. Aqui no juiz aqui, um porquinho, a cabeça dele é uma oval, né? Você pode ver aqui um retângulo, um triângulo, oval, círculo. Então, você vai trabalhando em cima dessas formas para justamente simplificar a forma e deixar muito mais agradável, muito mais funcional para essa leitura, para essa mídia de ilustração que eu costumo trabalhar, que é a ilustração infantil. Vamos agora começar a desenhar nossos personagens. E para isso, é hora de pegar lápis e papel. Nesse primeiro passo, a gente vai estar entendendo como é que a gente pode estruturar a cabeça dos personagens, né? Como a gente pode ter uma base um pouco mais... uma linha de base um pouco mais definida para a gente estar desenhando. Então, eu vou fazer aqui, três cabeças, né? Seguindo mais ou menos a forma circular. A gente vai partir para o próximo passo, que seria definir três eixos. Que são quais, né? A gente vai aqui pegar a cabeça. Quando a gente pensa na cabeça humana, a gente tem dois lados, né? O olho direito e esquerdo, né? Sobrancelhas, o lado da boca. Então, a gente vai criar uma linha aqui no meio. Dessa forma. Aqui na vertical. E vamos criar outras duas linhas na horizontal. Vou tentar dividir mais ou menos no meio aqui. Não precisa ser tão exato. Ok? Então, essa linha aqui, ela vai dividir a nossa cabeça. E essa linha aqui será a linha onde a gente vai ter os olhos. Então, eu vou colocar aqui já. Vou marcar para ficar mais fácil. E aqui a gente vai estar trabalhando a boca. Certo? Porém, a gente tendo essas linhas, né? Esses eixos do olho e da boca, a gente pode estar trabalhando de outras formas ali. Então, vocês viram que a diferença que deu de eu juntar esse ponto aqui, esses dois eixos, como já dá outro tipo de informação para a criação do personagem em cima da forma? Nessa aqui, vamos brincar também com essa outra forma. Dividindo ela no meio. E vamos abrir, separar esses eixos aqui. Outra coisa também importante, onde colocar o nariz e as orelhas? Então, a gente tem esse espaço aqui para estar brincando e decidindo e definindo isso. Então, essa forma aqui, esse tipo de estudo dos três eixos, ele vai funcionar em todas as formas geométricas que você colocar. Aprenderemos a transformar uma forma 2D em 3D, dando a ela perspectiva e volume. Então, para ajudar isso, eu peguei aqui da cozinha de casa, uma laranja e nessa laranja eu marquei os três eixos, né? O eixo de visão, o eixo olho e boca. Então, quando você tem um objeto real, um objeto físico, ele te dá uma orientação e você fazendo essas linhas ao contorno, né? Qualquer objeto, se for pegar, eu peguei uma laranja aqui porque a gente pode escascar e utilizar ela depois, né? Acabar comendo. Mas pode pegar uma batata, pode pegar até uma bola mesmo, ou outro objeto, uma pera, outra fruta. O que você achar interessante de forma, você pode marcar com esses três eixos e ter como referência para você criar essa forma 3D. Vamos mostrar aqui. Eu vou tentar fazer mais próximo da laranja possível, seguindo o meu ponto de vista, que vai estar um pouco diferente do ponto de vista de vocês aí. Porém, eu vou estar seguindo a orientação das linhas. E o que que acontece? Como a linha está curva aqui, ela vai dar sensação para mim, no meu desenho, de volume, né? De forma. E, então, eu seguindo aqui a linha dos olhos, você já consegue, essa mesma linha aqui, dá mais sensação de movimento. Os olhos já não estão retos, né? Eles estão seguindo uma linha, uma perspectiva, um plano, uma superfície que você criou, definindo o que que é a sua superfície, o seu objeto. E, além disso, você trabalhando aqui, você pode pegar com referência, essa mesma laranja, e eu vou tentar outros pontos, outros pontos de vista. Eu vou tentar aqui, ó, vou passar para vocês. Então, fica o 3D. E, aqui, então, vou tentar um ponto de vista visto de cima, um pouco mais de cima, em relação a esse está sendo visto de lado, né? E eu vou querer um visto de cima, um pouco mais de cima. E, também, você pode estar brincando com isso de outra situação. Eu vou pegar aqui, ó, um quadrado. E, tá trabalhando essa questão da perspectiva, dando sensação de terceira dimensão. Lembrando que, não é errado fazer 2D, fazer plano, né? Vai muito da estética que você quer, do que você está procurando no teu desenho, qual que é a intenção dele. Mas, com esse tipo de recurso, que a gente começa a transformar as formas em volume, em 3D, ela fica mais interessante, você pode explorar muito mais os pontos de vista da tua forma, e deixar o teu desenho muito mais enriquecido, né? O teu personagem vai ficar muito mais interessante. Por falar nisso, que tal aplicarmos o 3D em outras formas geométricas? Então, eu acabei trabalhando em cima da forma, né? Do quadrado, do círculo e do triângulo, tentando mexer ela, né? Colocando outras formas, como a forma mais retangular. Trabalhei um pouquinho, também, suavizando os cantos dela, pra gente poder, enfim, utilizar isso, um personagem, né? A gente, eu, você pode notar, pelo meu desenho, não tem nada muito pontiagudo, tudo é muito arredondado. Então, eu gosto mais dessa estética, pra gente poder estar trabalhando em cima de personagens, certo? Então, aqui eu dei uma modificada, né? Nas formas, pra gente ir testando o que a gente pode fazer em cima delas, né? Aqui, também, no círculo, eu acabei modificando. Aqui, dei uma achatadinha na forma. Aqui, deixei com um aspecto mais de pera. E, aqui também, eu dei uma esticada, a gente vai trabalhar em cima dessas formas. E, depois, a gente fizer esse exercício aqui, a ideia é que vocês também façam esse tipo de exercício com essas formas. Procurem explorar vários tipos de proposições, de formas que você pode estar distorcendo em cima das formas básicas geométricas. E, qual que é a intenção desse exercício? Que você tenha mais intimidade com as formas, que você consiga entender melhor como trabalhar em cima delas. E, depois de todo esse rascunho que você fizer, de todo esse estudo que você fizer, você pega algumas ideias que você acha mais interessantes, pra poder ir selecionando alguma coisa e colocar no teu personagem, nos personagens que você vai fazer futuramente. Então, vamos trabalhar aqui, vamos começar aqui com a forma quadrada, com a forma mais retangular. Então, aqui mesmo, a gente já pode começar a definir algumas carinhas. E, aqui, pra fechar, a gente faz um exercício um pouco mais trabalhado em cima da forma mesmo, né? Como se fosse uma caixa. Aqui também, vamos trabalhar, vamos brincar. Como é que a gente pode brincar aqui, esse é o volume. Então, a base, pra você estar criando uma estrutura geográfica, de cabeça, de personagem, seria essa daqui, o conceito. E terminamos aqui, a primeira aula da nossa oficina. Na nossa próxima aula, iremos aprender a fazer olhos, nariz, orelhas dos nossos personagens. Não perca! Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela tua presença e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto